Quantos anos serão necessários para que essa dupla poderão fazer frente aos top 3 do Olimpia? Eu acho que o Ramon e o Zancanelli hoje, eu vou comparar os dois. Madrugão Suplementos, a maior loja de suplementos do Brasil. Cupom MN. Classic Physique, hoje nós temos dois representantes da Classic Physique, Ramon e Zancanelli. Na tua opinião, quantos anos serão necessários para que essa dupla, que são grandes amigos e se respeitam muito, poderão fazer frente aos top 3 do Olimpia na categoria deles? Mas, vendo aí a grande referência, a atual referência, você vê, uma pergunta, o Tamer, você vê o físico do Seban, um físico imbatível, você vê um Phil Riff da Classic Physique? Não, de maneira nenhuma. Eu acho que ele tem um físico incrível, fenomenal, ele tem algumas partes do físico dele que realmente impressionam os juízes. Por exemplo? A parte estética dele é muito bonita, entendeu? A parte estética em geral dele, se você vê os outros ganhadores antes dele, eles vieram do Bodybuilder, né? Ele tem, sabe... Acho que o Breon era 212, não era? Quem? O Breon era 212, não era? Ele ganhou, na verdade, o IA6, como um middleweight, né? Então, na categoria de 80 até 80 quilos, ele desenvolveu bastante o físico dele. Um frame diferente, bem diferente. Mas ele é um pouquinho mais, ele tem até mais densidade, mas ele é um pouquinho mais quadrado. O Seban tem aquele físico, eu sempre uso essa palavra, que é muito importante, alongado. Sabe aquele físico alongado, bonito, que o Arnold tinha, e ele tem isso. O Seban é alongado. É, isso é importante, sabe, no Classic, não no Bodybuilding. Porque lembra que eu tinha falado das três colunas? A diferente que é o condicionamento, a muscularidade e a estética. A diferença é que quando você julga o Classic, essa coluna muda um pouco. As duas colunas de condicionamento e de muscularidade estão abaixo da estética. Entendeu? Porque se não fosse assim... Vamos supor, se você está julgando no 212... Nossa, esqueci o cara que ficou em segundo. Rup. É. Eles poderiam ter ganhado, se você está julgando com o 212. Porque eles têm mais muscularidade, até condicionamento, mas como Classic, a estética prevalece. Agora, você olha, por exemplo, no Ramon. Acabei de treinar agora com o Ramon. E, de novo, eu acho que eu como brasileiro, e o meu irmão como brasileiro, é difícil a gente julgar outros brasileiros. Porque a gente nunca quer que uma outra pessoa fale, ah, vocês estão dando um pouco de preferência para os brasileiros. De maneira nenhuma, a gente é mais crítico, mais duro com os brasileiros, porque a gente quer que os brasileiros sejam reconhecidos por serem o melhor do mundo, porque tem o melhor físico do mundo. Eu acho que o Ramon, de frente, de frente... De frente. Tem um vídeo aí, Múrcio, melhor. Ele é assustador. O Ramon, de frente, é assustador. Eu vou falar isso para você. O Zancanelli, hoje, eu vou comparar os dois, tem um físico um pouco mais balanceado do que o Ramon. O Zancanelli, de frente e de costas, está mais comparável. O Ramon, de frente, é melhor que o Zancanelli. O Zancanelli, de frente e de costas, é mais balanceado. A hora que o Ramon conseguir fazer as costas dele ficarem tão boas quanto a frente, ele é melhor que o Sibam. Entendi. Agora, ele vai conseguir fazer isso? Essa é uma questão de um milhão de dólares. Se ele fizer isso, ele hoje... É trabalho. É melhor. Ele, hoje, é o Mr. Olympia. De frente, ele é tão bom quanto o Sibam. Só que, de costas, ele está devendo. O Zancanelli, eu estou falando como um árbitro hoje, ele, de frente, ele é um pouco pior que o Ramon. Mas, de costas, ele é melhor. Então, ele se torna um pouquinho mais balanceado. Então, o que os dois têm que fazer? O Zancanelli tem que melhorar as duas partes gradualmente, do jeito que ele está fazendo. E aí, uma vez o Ramon consegue atingir, o que ele conseguir, ele vai ser uma coisa assustadora. Ele vai ser uma coisa dominante no esporte.